Tchaaaaaaaaaaaaaa! Pau! A família JIN! Abrindo mais um vídeo pra vocês! Uiuuuu! Boa alegria! Uhuuu! Ô Leandro, a galera... Viu, quer ver todos esses homens, acha que nós estamos indo um rodízio de churrasco. Mas a verdade sabe onde nós estamos indo? Batiz, né? Batiz, né? Batiz, né? Abre a camiseta! Vai aí! Ô Leandro, a galera veio do Brasil e veio com o din-din, hein? As calças tá tudo caindo aí, ó! Olha aí, ó! Nem que eu corte o cheque! Amara que o gerente do banco não veja esse vídeo, hein? Galera, essa é minha sobrinha linda, Isabela, mora em Cascavel, Paraná. Fala do seu trabalho aí, Isabela. Isso mesmo, eu sou agente de viagens. Já faz seis anos que eu trabalho na Mabilitur, que fica em Cascavel. A gente atende o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Vendemos passagens, roteiros internacionais, roteiros pro Nordeste, Brasil, Nacional, né? Fazemos a parte do visto americano, pra quem quer vir turistar. Isso que eu ia falar, o visto americano encaminha você pra tirar o visto. Isso, a gente faz o visto de turismo. A gente não faz o visto pra quem quer morar, estudar. A gente tem o visto de turismo. Direto vocês pegam lá. Isso mesmo, a gente faz todo o processo, assessoria. A agência já tem 26 anos no mercado, então já tem bastante experiência aí pra atender a todos. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, quem quiser, entra em contato aí. Obrigada, gente! Tchan! Essa daqui é a irmã da Isabela, Isadora. Olá, tudo bem? Isadora, nossa doutora, nossa doutora. Fala aí, Isadora, você agora tá abrindo o segundo consultor. Fala aí. Isso aí, eu sou dentista, eu trabalho em Cascavel, Paraná. E agora eu vou abrir uma clínica em Toledo, Paraná. Então quem é aí da região e precisar de uma avaliação, é só entrar em contato. Quando eu e a Ana vamos pro Brasil, a nossa família vai lá no consultor dela, né, Isadora? Isso mesmo. E passamos, né? Passamos, passaram. Ficaram dois anos sem dentista porque vieram morar aqui pros Estados Unidos. E quando foram comigo tava tudo ok, só fizemos uma limpeza, né? Tava tudo certinho. Então vou deixar o Instagram dela, você que é da Cascavel, Toledo, Palotina, região. Isso aí. Vai lá e fala que veio pelo Paulo Landim. Isso aí. Galera, a gente alugou essa casa pra ficar com a família, galera do Brasil e minha família. Alugamos essa casa com todos os móveis, imobiliada, talher, panela, tudo imobiliada. Aí a gente alugou dois carros, esse é um Camry e o outro... Acho que tá ali no fundo, depois eu mostro pra vocês. Beleza? Então nós vamos sair pro Parque da Disney agora e mostrar o nosso dia aí. Galera, pra fazer passeio aqui em Los Angeles, olha os busão aí, ó. Igual tem em Nova York, ó. Tem uma carreira aqui. Tem três, ó. Deve tá indo pegar a galera pra levar pra Disney, ó. As montanhas no fundo, que lindo aqui, ó. Califórnia, ó. Ó, o celular do Paulo Landim é fera, galera. O celular, ó, pega o olho e pega a montanha lá no fundo. Aí, galera, trouxe os parentes pra ver a nave, que eles queriam ver a nave, queria ver a nave, veio do Brasil e tão vendo a nave aí. Vai entrar todo mundo lá dentro. O caminhão é grande, hein? Te amo, minha gata. Eu também te amo. É, eu amo! Olha as montanhas ali, que coisa mais linda. Olha as montanhas, galera. Nós estamos apaixonados pelas montanhas ali, ó. Galera, a prova que o caminhão é grande e já tem uns 10 aqui dentro do caminhão, ó. A prova do caminhão é grande, olha aí. Tio, quantas pessoas, legalmente, podem ficar no caminhão por vezes? Se você ficar aí na cama e colocar esse cinto de segurança, a polícia pode parar e... Mas pode ir um aqui, um lá, dois... Se tiver tudo com cinto, pode. Quatro? Aqui também tem cinto. Aqui tem cinto também, a cama. Aí vira uma cama de casal embaixo. Agora é lá! Fazendo um turismo aqui pelo caminhão. Fazendo um turismo aqui, galera. As meninas dançando a dancinha TikTok ali, ó. Galera, essa é a irmã da Ana e o esposo dela, Nilson. E todo mundo vai ficar curioso em saber o que você faz no Brasil, Nilson. O que você mexe? Eu trabalho lá com chapeação e pintura, caminhões e carro pequeno. E tenho trabalho com guincho, assistência 24 horas para seguradora e particular também. Os guincho grandes, caminhão grande que você tem, né? Tenho pesado, extra pesado e carro pequeno. Vai guincho na rodovia quando dá acidente, ele chama ele para ir lá tirar os caminhões, né? Acidente, pano em geral. É. Beleza, então. Capitão Leão das Marques, abraço! Tá bom, abraço a todos! Oi, galera. Agora nós vamos para a Disney com a família. Aqui, ó. Esse carro vermelho está na frente aí. A Polo que já está dirigindo ele aí. As montanhas no fundo, que bonito, ó. E aqui está o motorista particular, ó. Sofersão. Vocês querem ir para onde? O pessoal quer ir para a Disney? Vamos levar vocês para a Disney, então. Tá pago, Leão? Apaga isso aqui. Tá pago! Não é mesmo, mas tá pago. Olha aí, galera. Aqui na Califórnia, como é que o sistema é bruto, ó. O dump truck no nosso caçambeiro, o eixo está em cima. Porque está vazio. Quando ele está carregado, aquele eixo desce para baixo, galera. Aí. Pode passar, Leandro. Pode passar. Chegamos no acionamento da Disney. Vamos lá, toda a galera agora. Tem que pegar um ônibus para ir lá para o parque, ó. 30 dólares para encostar o carro aqui. Galera, a gente está indo no ônibus para a Disney. Aqui da Disney. Ele abaixa a suspensão para a galera entrar. E detalhe. Todos busão elétrico, galera. Elétricos busão. Vocês acreditam? E aí, galera. A entrada da Disney aqui na Califórnia. Vamos lá. Olha, galera. Essa foi a primeira Disney que foi criada. Está completando 100 anos. A de Orlando fez 50. Então, essa foi a primeira. Olha que top. Obrigada. Muito obrigada. 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 Para você ver o tanto que é diferente esse esquema. A outra lá para ser mais nova. É tudo no digital. Essa aqui é tudo na roleta. E ela escaneia aqui. Lá na outra, você escaneia o relógio ou o celular. Você só coloca, você escaneia por Bluetooth. Põe o dedo e entra. Fala para a galera o preço de cada um aí, Pô. O preço foi R$129,00 por pessoa, por dia. E em Orlando? É um pouquinho mais caro. É. Depende do dia. Se é alta temporada, vai até R$180,00. Tá. Mas se é baixa temporada, é R$110,00. Beleza. Olha o cenário, galera. Olha que coisa linda. Vai ter uma apresentação agora. Agora elas estão mandando todo mundo sair da pista. Fica dentro do seu caminhão. Vamos andar. Vou de táxi. Tchau, tchau Chiquitita. Tchau, tchau. Olha aí, olha aí o casal. Tchau, tchau Chiquitita. Tchau, tchau Chiquitita, tchau. Esse brinquedo aqui é o elevador, ele despenca lá de cima, tem que ter coragem pra ir, viu? A nave aí, galera, olha a nave, olha a nave! O próximo brinquedo que a gente vai é do Homem-Aranha, ó, aqui fica a casa de comando aqui, ó. E aí, quem tá perguntando a Rota 66, aqui tá a Rota 66, galera, vai vendo. Olha a paisagem, olha a paisagem, tem uns seguidores, coisa linda. Esse restaurante tem aqui, é um poste de gasolina, galera, olha aí, um poste de gasolina, o restaurante, com as bombas, parece ser real, olha aí, parece ser real e é tudo as mesinhas aí, ó. Nós vamos sentar no poste de gasolina e como eram antigamente as latas de óleo, ó, 100% óleo. Vamos comer no poste de gasolina hoje? Hoje nós vamos comer no poste de gasolina. Paradinha pro lanche aqui, ó, galera, tá passando bem aqui, né? Tchau! Mais duas vezes, irmão. Tiana, cadê o seu Tiana? Tchau! O Leandrão já tá no segundo, hein? É o segundo hambúrguer do Leandro. Tô esperando isso aqui, eu vou comer também. Ó, galera, com o cenário, isso aqui é um cenário. Mas pra quem já passou na região de Utah, é assim, parece que eu tô em Utah, passando com o caminhãozão lá. Tudo feito pela mão do homem aqui, cara. Olha aí pra vocês verem, galera, feito pela mão do homem, mas igualzinho, parece que você tá passando na região de Utah lá, no deserto. Olha aqui o arco lá, ó. Olha que imagem, coisa mais linda aqui nessa parte. Olha! Olha aqui a bola que tem aqui, galera. Olha a bola aí. Dá um chute, né, Leandro? Chuta ela. Olha aí, ó. Chuta. Essa bola aqui, ela gira só com a força dela. Dá um bicudo aí. Ela tá frutuando em cima da água, galera. Essa bola não tá presa em nada. Ela tá frutuando em cima da água. É mármore. Mármore do Brasil, galera. Mármore do Espírito Santo. Mentira. É o jeito que a gente vai agora, galera, ó. Tem uma arma ali pra ele ficar atirando. Esse é muito legal. Ó. Ah, chique. Vai, galera. A gente já é os próximos pra entrar aqui. Tamo na fila aqui, ó. Esse óculos aqui é o 3D, né? A foto, Vitinho, a foto. Adunzé extraterrestre agora, hein, galera? Eu e Vitinho somos... Nós somos bons no tiro, né, Vitinho? Pá, pá. Não tem muita fila, não. Póquinha fila, tá vendo? Na fila da Roda de Gigante, olha os marrecos aí. Olha que lindo. Vamos dar o zoom nele. Quem gosta de natureza, ó. Que lindo o marrequinho, galera. Olha os outros aqui. Cabeça azul é macho. O do meio é fêmea, Fábio, ó. O mais bonitão ali, o Cabeça Azul é macho. Deixa nos comentários falando que tá certo. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Ô, ô, ô. Não vai cair, hein? Balança, mãe. Não cai. Vem, vem. Mais um. Mais um. Mais um. Quem tá na Roda de Gigante é nós. Pera, pera, pera que vai ter o seu negócio. Vai virar. Vai virar. Vai virar? Vai virar toda hora. Ó, 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 ó. Caiu, caiu. Ó, galera. Ela movimenta de várias... Ó, ó. Galera, pera na Roda Gigante, vê na Montanha Rosa ali, ó. Ah, garoa. Eu achei que era mais radical. Você tá muito. Acabamos de ir nessa Roda Gigante, ó. Dessa daí, a primeira que eu tô vendo é aqui. Se alguém saber que tem mais lugares aí, que eu não sei. Que gira diferente esse lado, ó. A Poli tá lá ainda. Nós acabamos de descer e a Poli tá por lá. Olha que imagem linda aqui agora. Tá escurecendo. Esfriou pra caramba. Olha o chapéu mexendo diferentes aí, ó. Tô sendo as naves. As naves. Gente, estamos voando. Meu Deus. Nossa. Nós estamos voando, galera. Olha os pés. Uau. Meu Deus do céu. Vai pro lado, vai pro lado a galera, né? Uau. Caraca, que medo de cair daqui. Nossa. Olha o urso. Olha o urso aí, Ana. Olha o urso aí, Ana. Olha o urso. Olha ali a geleira caindo. Vai, galera, voando aí, galera. Olha a baleia. Nossa, não olhou, nós. Olha o urso, olha o urso. Cada hora é um país, galera. Vamos lá, África da África. Olha o elefante, olha o elefante. Olha a muralha da China aí, ó. Quem falou que nós não ia conhecer a muralha? Tá aí, ó. Nós estamos no deserto. As pirâmides aí, ó. Uau. Águia, águia. Uau. Ô, Paris, Paris. É aqui onde a gente tá, galera. Olha os fogos. Quando a lua é nova de novo, o urso lunar vai começar. É hora de fazer a sua viagem de casa, Little Lantern. Continue seguindo seu coração. Galera, hoje é outro dia. Já estamos com outra roupa, tudo banhadinho, limpinho, cheirosinho. Cheirosinho. E vamos encerrar o vídeo pra não ficar longo. Ainda temos outro passeio, hoje vai ser outro vídeo. Mas a Poli quer falar um cadinho de você aí. Gente, seus lindos, maravilhosos. Seguinte, eu e o Leandro estamos com um caderno novo. Chama Poli, Londinho e Leandro. E a gente tá mostrando tudo da nossa compra, da nossa casa que a gente tá comprando. Nossa primeira casa própria da vida, né? Mas aqui nos Estados Unidos. E a gente tá fazendo muito vídeo mostrando as casas que a gente tá visitando. Então já segue a gente lá. Vou deixar o quadradinho do vídeo pra vocês clicarem lá no próximo vídeo. Não, com uma semana, tá com quantos seguidores e quantos vídeos tá dando, Poli? Tá com, já estamos com 20 mil seguidores do canal. Uma semana. Uma semana. E o último vídeo que a gente postou já bateu mais de 100 mil visualizações. Vai lá que tá legal, tá topia. Eles vão mostrar a vida deles. Comprando casa, filhos vindo. Cadê meu neto, Leandro? Cadê o neto? Tá chegando. Vai vir a casa e depois vem o neto. Vai, Luiz. Isso, e ela falou que vai mostrar também quando ela ficar grávida. Tudo sobre a gravidez vai ser lá também. Vai mesmo. Então eu só acompanho, galerinha. Então abração aí. Fica com Deus. Deixa o link aqui pro canal. Então eu vim pra vocês. Vai ficar lá, Leandro. Que ele tá aqui, que ele tá.